Olá, meus amigos! Passando para dar uma dica ótima para essa lua cheia. Meu nome é Izagueiros, aqui vai aparecer meu contato. Para quem quiser fazer jogo ou saber alguma coisa sobre o vídeo, algumas informações, pode entrar em contato pelo WhatsApp, que vai ser um prazer responder todos vocês, tá bom? Então, vamos aproveitar essa lua cheia para fazer mais um banho maravilhoso, tá? Por favor, eu peço para vocês um like aqui no canal. Eu peço que se inscreva no canal e compartilhe com um amigo, uma pessoa que esteja precisando. De repente, esse vídeo vem a calhar na hora que ela mais precisa, ok? Então, vamos lá. Lua cheia, ela, pelo baralho do cigano, a carta da lua é a carta do misticismo, ou seja, também o povo cigano. Quem é o rei dos ciganos? Cigano Vladimir. Então, vamos fazer um banho para o cigano Vladimir? Primeiro, compra um girassol, bota um girassol na casa de vocês, durante esse período, compra semente de girassol, faça um banho maravilhoso para vocês tomarem do pescoço para baixo. É pegar um punhado de semente de girassol e botar, não é o grande não, é o pequeno, e botar para ferver, bota junto para ferver, tá? Com a água ainda fria, bota para ferver e, se puder, acendo uma vela branca, o restinho da semente de girassol que sobrou, bota em volta dessa vela e faz uma oração para o cigano Vladimir. Cigano Vladimir gostando de ajudar as mulheres, né? Ou a família. Então, peça, cigano Vladimir, que proteja a família de vocês, que ilumine o caminho da família de vocês, os filhos, as mães, os esposos. Por favor, peça ao cigano Vladimir, que ele adora ajudar a família, tá bom? Quem puder sempre ter um pedaço de melão para botar para o cigano Vladimir, coisa maravilhosa, ele adora melão. Comprou o melão, corta o pedaço e dá para o cigano Vladimir. Então, já pode fazer assim. O girassol, uma vela branca, semente de girassol em volta da vela e um pedaço de melão. Então, fizeram um altar para o cigano Vladimir. Agradeço, acima de tudo, e peça muita proteção à família de vocês, à caminhada de vocês, principalmente às mulheres. Principalmente às mulheres que estiverem amamentando, às mulheres que estiverem com ciganinha ou uma ciganinha. Pede proteção para eles, tá bom? Vamos na fé e agradecendo muito ao povo cigano, que eles estão sempre do nosso lado e é um povo muito alegre, gosta muito de ajudar todos nós, ok? Oxa, povo cigano!